Mas foi difícil, sim, mas eu sempre fui uma pessoa completamente sedentária. Até começar a estudar para carreiras policiais, eu era completamente sedentária. Eu não tinha tênis, então eu conto essa história, o pessoal desacredita, mas é pura verdade. Quando eu me matriculei no curso preparatório, eu me matriculei no mesmo dia na academia e fui comprar um tênis e uma roupa de fazer atividade física, porque eu não tinha. Eu era uma completa sedentária. Comecei a treinar e estudar para o concurso público, e eu acho bacana isso. Eu deixo dica para quem estuda para concurso, seja mulher, seja homem, faça isso. Porque, quando você acredita no projeto, você faz tudo o que precisa fazer. Nesse caso, eu acreditava no projeto. E aí eu cheguei na academia, eu e a Pris, quando a gente entrou na academia, eu falei para o professor da academia, olha, eu quero treinar, mas eu quero focado no TAF da Polícia Federal. Ele, você passou no concurso? Eu falei, não, comecei a estudar hoje. Óbvio que ele começou a dar risada, porque quando a gente conta os projetos para outras pessoas, e aí fica uma lição, você não conta os seus projetos para aquelas pessoas que não possam diretamente te ajudar, mas, naquele caso, ele poderia, né? Ele era o instrutor da academia. Ele olhou com aquela cara, tipo assim, chega cada doido aqui, né? Tipo, imagina que vão ser aprovados no concurso da Polícia Federal. Mas, enfim, comecei a fazer o meu treinamento. Foi bem difícil no começo. O meu primeiro TAF da PF foi superdifícil, porque tinha modalidade de natação, e natação, para mim, sempre foi um problema muito grave. Inclusive, eu contei essa história no último podcast. Eu não vou contar aqui, porque ela é um pouco longa, mas, no último podcast, eu contei que eu quase reprovei lá dentro, já no curso da Polícia Federal, quase fui embora. Não fui, porque fui muito resiliente mesmo. Tirei força de onde não tinha para conseguir ser aprovada e não ir embora na natação. Mas, enfim, eu deixo aqui o alerta para as mulheres. Barra, não é do dia para a noite. A gente acompanha, né, Nakana? Acompanhava o pessoal para um TAF simulado. E a gente sabe que barra, principalmente para as mulheres, é difícil. Eu demorei cerca de 4 ou 5 meses para fazer a primeira barra. Na época, a gente tinha que fazer realmente a barra. Hoje, é só se sustentar, ficou um pouco mais tranquilo, mas, ainda assim, não é fácil. Então, deixo o alerta aqui. Começou a estudar para concurso? Já comece a fazer seu treinamento e acredite nesse treinamento que você vai precisar dele. O Nakano bem sabe, a gente, no curso de formação que nós fizemos juntos, o peso da Calibri 12 é muito pesado. Então, as mulheres precisam se ter esse condicionamento, porque, senão, vai sofrer lá dentro da academia para conseguir carregar o equipamento. A gente fazia muito treinamento, como você falou aí, de mochila, com a Calibri 12, enfim. Precisa desse condicionamento. Sem contar que a gente está falando aqui de saúde, de rotina. Quando você faz um estudo para concurso bem feito e ali a atividade física é essencial, eu acho bem importante. Hoje, só para finalizar aqui, eu era uma completa sedentária, hoje a atividade física faz parte da minha rotina, do dia a dia. Até a Nakano tirou sarro esses dias, que com 10 dias que eu tinha tido filho, eu já estava lá treinando, porque realmente é algo que faz parte do meu dia a dia, eu não consigo ficar sem treino. Ela nem parecia que estava grávida. Aí ganhou o neném, no outro 10 dias eu vi a mulher treinando, eu falei, você está de sacanagem, já está treinando já? Ela já recuperou o shape e eu ainda não. Tchau.